A luz A luz A luz A luz A luz Não sei o que faço A luz pra você A luz pra gente A luz pra gente A luz A luz A luz E o ciúme de uma paz E sei Que você Dá Feliz Coração Pra mim valeu Pra mim a gente encerra hoje Parabéns